Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui na Praia Meia Praia, em Itapema, numa segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024, certo? Duas horas da tarde, por aí, e olha como é que tá o nosso tempo aí, ó. Choveu muito, sábado, domingo, segundo, agora de manhã, e tá aí, ó. Olha como tá revolto o mar aí, ó, cheio de onda. Maré baixa, interessante, né, cara? É outro tipo de fenômeno que faz a maré alta e alta, porque pelas ondas revolta, era pra tá água batendo aqui no muro. Estamos em Itapema, gente, ó, lá em cima fica a Praia Central, canto da praia. Olha como é que tá a praia, ó, desertona, deserta. Com o vento frio, diz que é 24 graus, mas tá muito menos, tá, gente? Muito menos, muito menos. Com o vento que tá friozinho. Calçadão, a orla da meia praia. Olha o tipo da temperatura aí, gente. Lá embaixo fica a Porto Belo. Balmeário Perequina, né? Olha o que com o tempo faz, gente. O que com o tempo faz. E assim mesmo eu tô vendo três pessoas tomando banho de malão. Três pessoas. Tô vendo duas mulheres lá. Duas mulheres e o piado. Não é tomando banho. Tô se molhando, né? Interessante o nosso tempo, né? Que mudança, viu? Ali está a Avenida Neveu Ramos, que atravessa Itapema toda. Muito bom. Vento frio. Bom, enfim, né, gente? Nós estamos na primavera ainda, tá? Nós estamos na primavera. Aí depois, lá na frente, é que o calor vai vir. Mostrando pra ti. Itapema desertona aí, ó. É? Certo. Tchau. Tchau. São três moças lá São três moças Três adultos e uma de menor Três moças Três moças Três moças Três moças Tchau, tchau. 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 Impressionante, gente. Tchau. 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 Aqui tem uma aberta, olha. O restaurante. O restaurante. Canaria. Estou comendo aí, olha. A chuva que ligada, R$100,00. Tchau. 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 A extensão da areia está grande porque a maré em si está baixa, tá? Aí quando a maré está alta, ela vai lá em cima. Aqui vai ter um projeto de alargamento da areia e fazer uma avenida aqui, tá? Então, temos que aguardar. Então, temos que aguardar. Paralhão, né? Paralhão, né? Por causa da montanha lá é Porto Belo. Vamos dar uma olhadinha na avenida do Rio Ramos, vamos dar uma olhadinha lá, para ver a diferença aqui sem ninguém, praia de exército, vamos dizer assim, praia de exército. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.